Música Começou a terça-feira dia de Lionel Messi É, então, hoje eu já tô mais animado que tem jogo de Copa Não é do Brasil? Não é do Brasil, olha a tristeza Mas ó, vão me criticar Mas eu queria que o Messi ganhasse uma Copa Desculpa, ele me deu muita alegria já vendo ele jogar bola pelo Barcelona Não, por aqui 100% Argentina pelo Messi Só pelo Messi Ah, pelo Messi Calma Vamos te mostrar o destaque, vamos ver o que a gente tem Destaque lá, então Semifinais do Mundial na área e o jeito é esse Secar os hermanos e a França Com o placar Centenário, Los Angeles Clippers bate Boston Celtics na NBA No esporte regional, a gente te mostra como virar sócio torcedor da Águia do Vale E ainda uma entrevista com ele, Giovani dos Santos, multicampeão no atletismo E tá aqui treinando em Campos do Jordão E falando em multicampeões, ex-goleiro Sérgio do Verdão do Palmeiras Então vem conversa com a nossa equipe dos donos da bola Muitas pessoas O Giovani dos Santos lá, o corredor, depois que eu vi a imagem dele, eu falei Nossa, o cara que corre lá, São Silvestre É, o próprio O cara ganha tudo, essas corridas da Pampulha, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro O cara é um monstro Bernardão, enquete hoje O que você trouxe pra gente? Depois da saída do Tite, quem deve ser o nosso próximo treinador? Um brasileiro ou um estrangeiro? Vota lá no arroba os donos da Bola Vale Que daqui a pouco a gente dá o resultado É verdade, né? Ah, se fosse brasileiro, sabe o que eu gostaria que fosse? O Renato Gaúcho Renato Gaúcho? Renato Gaúcho, o Gauchão, ele sabe interagir com o grupo ali Eu iria de Fernando Diniz É, o Dinizismo também é bom, também acho legal É, ontem a gente falou disso aqui, eu falei estrangeiro, Jorge Jesus É verdade Tem uma aposta, vai que, né? Vai que Podia dar muito certo, mas... É, vou ver, vou ver Se com o Tite não der, vamos Bora do resumão da Copa aí? Vamos Hoje é o dia de Argentina e Croácia Palpites, BZK Eu acho que a Argentina vence, ó Eu tava falando com o Bernardo aqui no intervalo E vou convencer vocês Vocês preferem ver o Messi campeão da Copa ou o Mbappé? Messi Prefiro o Zieti do Marrocos Não, sério, agora O Messi vai o Messi O Messi é uma perna, mano Tem que o Messi ganhar mesmo É... Puta, é difícil fazer gol na Croácia Vai, vamos de 2 a 1 O que o Brasil não conseguiu fazer Entendi A gente não ia fazer E França e Marrocos, ah... Amanhã a gente vai 4 a 0 o Marrocos, esquece A torcida inacreditável pra Marrocos Eu ia falar 2 a 1 também pra Pra Argentina Que não sei se nesse a Croácia faz não Mas acho que 2 a 1 é um bom Um bom palpite Acho que nesse eles não vão tomar o sufoco Que o Brasil tomou, né? É, eu acho também não Bom, e fora que se for pra prorrogação também A Croácia Mais do que é acostumada a jogar prorrogação, né? É o time que Vence tudo quando vai pra prorrogação e pênalti Os caras tem um físico inacreditável Em Copa do Mundo Pra prorrogação e pênalti, né? Não, os caras são São complicados Desde a outra Copa Eles vêm e vão passando, né? Eles vão chegando Chegaram na final Estão quase E chegando uma outra Muito bem Falar sobre basquete, BZK Basquete? NBA Ontem tivemos Los Angeles Clippers Contra quem, Bernardo? Boston Celtics Bora ver como foi o jogo É o meu time Los Angeles Clippers e Boston Celtics Se enfrentaram na madrugada dessa terça-feira Celtics era a favorita vitória Já que são líder da Conferência Leste E Clippers vêm de um resultado positivo Contra o Wizards, fora de casa O jogo foi típico de NBA No primeiro quarto O time da casa assumiu o protagonismo E finalizaram o período com 29 a 25 O cenário do segundo quarto não se alterou O Celtics até tentou assumir a liderança no placar Mas rapidamente Clippers controlaram a partida E foram para o intervalo com 9 pontos de vantagem A dupla Kawhi Leonard e Paul George Comandou a equipe de Los Angeles no terceiro quarto Encerrou com a parcial de 88 a 72 Com uma diferença confortável de 16 pontos Já na parte final da partida Clippers manteve a regularidade E fechou com 113 a 93 Destaque da partida Kawhi Leonard anotou 25 pontos 9 rebotes e 6 assistências Já Paul George garantiu 26 pontos 6 rebotes e 3 assistências O próximo jogo que você acompanha na tela da Band É o confronto entre Washington Wizards e Los Angeles Lakers Domingo dia 18 às 11h30 da noite Eu tô aqui ó O puro basquete Igual o Curry Com uma mão eu fico aqui mexendo aqui no espelhamento E a outra ó Eu jogo basquete O que você vai fazer aí cara? Eu vou falar que um hacker invadiu as contas de jogadores do Flamengo Quem diria hein E aí eu tô aqui no Fute Osadia Uma página no Instagram Que é muito boa por sinal E aí o cara que invadiu botou aqui ó No Everton invadiu do Everton Ribeiro Só passando pra avisar Que o Vasco me comprou Obrigado Deve ser o cara que invadiu aqui E o Deus Não entendi Pô não ia recusar não Vou falar sério O Everton Ribeiro no meu Vasco Ele invadiu também do Rodney Mais um pro Vasco Meu empresário Eu acho que foi o Bernardo que fez isso O único vascaíno aqui ó Larissa Pode vir pra pular no gol Esse meme aqui eu vou passar a rede Que esse aqui eles zoaram muito Olha a outra do Rodney Abandonem a escola Vão jogar futebol Como dizia Albert Einstein O mundo é em formato de bola Não de caderno Então você já ouviu Formato de bola A filosofia do Rodney Errado Não é dele as palavras né Invadiram as contas dele E uma última aqui Invadir também do Manco Edge Fui pro Vasco também Ex-flamenguista O cara é Vasco Ainda invadiu tudo Todas as contas dos caras Olha o canário e pistola Olha o que ouviu O canário e pistola é carioca E o torcedor do Vasco Tudo bom Hora do intervalo A gente já volta Tá a gente já volta Tô dando uma olhadinha Quem já voltou aqui William, Kaique, Wagner Quem deve ser o nosso próximo treinador da seleção Um brasileiro ou estrangeiro Vota aqui Arroba os donos da bola Vai Vai LL Olha eu achei que tava Eu gostei ele Ele é legal Eu achei que ia voltar na gente Eu aqui me matando Aqui rodando assim Mostrando todo o seu talento Eu desanimei Pô Fernando Aí você me quebra Tá certo Olha vamos chamar então Agora o Felipinho Entrevistou o Giovanni Foi lá pra campus no Jordão Não foi pra tomar chocolate quente Não foi pra comprar chocolate Foi pra entrevistar o cara Que tá treinando lá em campus Não à toa né Porque se o cara se prepara Na subidinha de campo Chega na São 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 Mestre Arra efeito Subido um monte de morro E o Felipinho Eu quero ver Se ele não correu pelo menos 10km de matéria Eu não Não volta pra fazer mais matéria Tá bom Felipe Nossa equipe foi até Campos do Jordão Pra acompanhar o treino E depois conversar um pouquinho Com o Giovanni dos Santos Atleta multicampeão das corridas E que agora Está treinando na cidade Giovanni Por que você escolheu Campos do Jordão Como a cidade aí Base Pros seus treinos Nas próximas corridas aí Que você quer disputar Campos do Jordão É o lugar mais alto né Que nós temos De altitude aqui no Brasil E eu vim pra cá Pra poder treinar Pra participar da Pampulha E a São Silvestre Que as duas provas né Que faltam agora Pra fechar o ano É uma das duas provas Mais difíceis né Que a gente tem no calendário Então assim Eu estou me dedicando bastante Fazendo trabalho de altitude aqui Pra que eu possa chegar lá E representar bem o Brasil E como deve ser a preparação De um corredor Pra essas provas mais longas Comparado aí As Olimpíadas Que a gente vê Que tem muitas provas De tiro curto Qual a diferença Da preparação pra vocês De um atleta aí Como o Bolt É a diferença Que o Bolt Ele treina Pra ser um atleta explosivo né Então o treinamento dele É totalmente diferente O maratonista Precisa mais de resistência Então é onde Que a gente precisa fazer Esses grandes trabalhos Pra poder chegar na prova E fazer uma grande maratona E do que que vocês atletas Tem que abrir mão Pra poder aí Manter em forma E continuar focado Pra essas duas principais corridas Que acontecem nesse final de ano A gente que é atleta profissional As pessoas acham que é fácil Mas não é fácil Porque a gente Abre mão de muitas coisas Pra poder dedicar O nosso profissionalismo Pra poder chegar na competição E fazer um grande resultado E agora falar um pouquinho Da sua carreira Você que é multicampeão Vou falar alguns Dos campeonatos aí Das corridas que você ganhou Jogos Pan-Americanos de 2011 Em Guadalajara no México Você venceu a medalha de bronze Nos 10 mil metros Hexa consecutivo Na volta internacional da Pampulha Em Belo Horizonte De 2012 a 2017 E venceu a meia maratona Internacional do Rio de Janeiro Com um ótimo tempo Uma hora 4 minutos e 47 segundos Dessas três que eu citei Qual pra você Foi a mais marcante? A mais marcante Pra mim Foi a medalha De Pan-Americano No Guadalajara No México Porque fazia dois anos Que eu tinha iniciado Como atleta profissional Tinha passado por várias dificuldades Tinha problema com bebida alcoólica E graças a Deus Consegui superar tudo isso Através do esporte Bom e é isso Depois desse bate-papo Com Giovanni dos Santos A gente vai acompanhar ele Nas próximas provas A volta internacional da Pampulha Acontece neste domingo Dia 11 E a famosíssima São Silvestre Acontece no último dia do ano Dia 31 Lá em São Paulo É com vocês Larissa e Lucas Valeu Felipe Não correu É, não correu Ele ficou no coberto ainda É Ó, vou falar que Esportes é saúde Esportes salva a vida Você viu o que ele falou ali, né Deixou de Da vida do álcool ali E virou um atleta Multicampeão Superação pura Chamar o nosso querido Antony Carmo agora Porque ele vai falar Muito sobre NBB Superliga Tamo junto Vamos Antonyzão Boa tarde, amigos Os donos da bola Estou aqui hoje Nesta terça-feira Para falar de vôlei E também de basquete De São José dos Campos Grande abraço Larissa, Lucas Pessoal que está nos acompanhando Nesta terça-feira Ao contrário do futebol, né Que sempre dá uma parada No final do ano Isso era diferente Por causa da Copa do Mundo Mas no Brasil é assim O Campeonato Brasileiro Termina no começo do ano E aí Para tudo, né E o pessoal descansa No final de dezembro E volta em janeiro Para iniciar a temporada Do ano seguinte No futebol está assim Tudo começa em janeiro Mas em outros esportes E eu vou falar de vôlei e basquete A bola não para No vôlei e no basquete A gente tem a continuidade Porque a temporada É como o futebol europeu, né Ela começa na metade do ano Um pouco depois E vai até abril, maio Do ano seguinte Temporada 2022, 2023 No vôlei O time do São José Que sofreu aquele baque Perdeu aqueles cinco pontos Por uso de jogadores Irregulares na estreia Vai se recuperando E vem de duas vitórias seguidas Depois de ter vencido Suzana em casa No domingo à noite Foi a Blumenau E ganhou do Blumenau Por 3x7x1 Conseguiu uma vitória importante É que o Blumenau Está um pouquinho acima E o time encosta Para buscar Ficar entre os oito Que é o objetivo inicial Classificação Para disputar depois Os playoffs Da competição Era uma vitória importante Agora uma paralisação Para voltar depois Do Natal Já pensando em outros Resultados positivos Uma recuperação Imediata No NBB O time do técnico Sebastião Figueiredo São José Basquete Perdeu no sábado Já era esperado Foi jogar Contra o Pinheiros Em São Paulo Fez um jogo Bem equilibrado Perdeu por 98 a 90 O Pinheiros jogando lá No ginásio Henrique Vila Boinha É difícil ser batido E é um time Que tem uma boa estrutura Já esteve até prometendo Parar de jogar O NBB Ficar só com a sua categoria De base Que é muito forte Mas resolveu continuar Com o time adulto Com o time principal São José tinha perdido O Flamengo Semana passada No Lineu de Moura Resultado normal E a gente comentava Que três jogos seguidos Agora fora de casa Um já foi Derrota para o Pinheiros Depois do Natal Vai pegar o Paulistano E depois o São Paulo Mais dois jogos Na capital paulista Contra times Que estão muito bem Dificilmente Eu analisando hoje Imagino que o São José Basquete Vai conseguir uma vitória Nesses dois jogos Se conseguir Será uma vitória Reabilitadora Em termos daqueles jogos Que ele perdeu em casa Que ninguém imaginava O Unifacisa Brasília Quando precisava ganhar Esses jogos aí De qualquer maneira O time agora Dá uma descansada E vai partir depois Em busca de resultados positivos Nessas duas partidas Na sequência Do NBB Temporada 2022-2023 Boa sorte Ao pessoal do vôlei Ao pessoal do basquete A torcida Acompanha de perto E aqui Os donos da bola Você fica sabendo de tudo Tá bom? Um abraço gente Até amanhã Abraço pra você Carmo Até amanhã Olha agora Notícia boa Por aqui No nosso programa São José Esporte Clube Já tem 24 reforços Confirmados no elenco Pra disputa da Série A3 Do ano que vem A Águia vai jogar A Copa Paulista E também o Estadual E agora Nessa reta final De preparação Faltam pouquíssimos jogadores Pra integrar o time dele Do técnico Maxandro Que estreia no dia 22 de janeiro Contra a Matonense Na A3 E por falar em São José A gente aproveita aqui Pra lembrar você Que tá assistindo O nosso programa Que o clube já tem Um novo programa O Sócio Torcedor Agora a torcida Tem aqueles benefícios Exclusivassos com a Águia Rumo à elite do futebol E a primeira vantagem É o plano free De graça É só você entrar agora No site da Águia do Vale Ali acessar as informações Fazer o seu cadastro E pronto Já vira Sócio Torcedor Na mesma hora Vai participar de sorteio Tem informações exclusivas Do clube Então não perde tempo Entre já no site Sócioáguia.com.br E agora sim Agora vai né Agora tá bom Facinho de mexer Lá no site Você entra Vira o Sócio da Águia Ajuda a nossa Águia do Vale Porque vai voltar Pra primeira Se Deus quiser Grandes clássicos Teremos por aqui Hora do intervalo A gente já volta Segura essa bola de beisebol Cuidado com o tijolo Você votou e você escolheu Estrangeiro O próximo treinador do Brasil É a galera tá desanimada com o Tite É até que o Carlo Ancelotti O italiano tá cotado Então vamos aguardar aí Pô, ganhou tudo 74% foi longe essa aí hoje Foi bastante Ancelotti ganhou o Champions League Ganhou o Campeonato Alemão Ganhou o Mundial Ganhou o cara ganhou tudo Com vários times Então acho que foi uma boa Ó, agora vamos falar de Palmeiras do Verdão Trazer boas recordações pro torcedor do Palmeiras Conversei com o ex-goleiro do Palmeiras Lá de 93, 94 Bora ver como foi Lucas Bernardo Hoje eu vim aqui pro Sesc Do Sesc José Pra grande final do futsal E ao meu lado Ex-goleiro do Palmeiras O Sérgio Que honra Sérgio, primeiro como é que é Vir pro Vale Sentir essa atmosfera mais tranquila Obrigado Larissa Pelo carinho Quero mandar um abraço a todos aqui do Vale Até porque eu estive aqui já Fazendo um trabalho aqui em São José Em 2016 Se não me engano Então hoje voltar aqui Trabalhar com vocês E também participar desse evento maravilhoso Aqui no Sesc É um prazer Bom, então agora vamos de quiz de futebol Sérgio Que vier à sua cabeça Combinado? Melhor treinador do mundo Eu vou citar um que pra mim é fantástico Jovem, guardiola Treinador mais difícil de trabalhar Flipão Difícil pelo gênio Difícil porque é o cara que realmente Quem trabalha com ele vence Quem não trabalha não tem vez Então é um cara que tem que estar na linha O jogador que estava a trabalho Quando você estava no gol Pra conseguir pegar os chutes O que é difícil é o Romário É muito difícil o Romário passar um joguinho Porque a gente tinha que cuidar muito Na área grande ele é especialista Então realmente o Romário foi um cara muito difícil Pensando em gerações A melhor seleção brasileira até hoje Eu tive oportunidade de ver Com 12 anos A Copa do Mundo em 1982 Pra mim essa seleção foi a que marcou a minha geração E não venceu Mas pra mim é a seleção de todos os tempos Maior conquista Vixando a camisa do Palmeiras Eu tive várias Tenho 10 títulos no clube 333 jogos 165 vitórias Agora o título mais importante pra mim Foi em 93 Quando eu escolhi o primeiro campeonato Substituindo o Reloso Garei do clube Então em cima do maior rival Em 1993 Contra o Corinthians Foi o melhor título A vitória mais sofrida Assim Vestindo a camisa do Redão Sofrida Sofrida Eu não vou lembrar de uma Assim especial Quando você se dedica ao máximo Você entrega a sua alma Pra conquistar E quando você conquista Segurando que as vitórias Já são realmente coroadas Goleiro sofre Então deixa eu ver se ele lembra aqui Com o frango Que já tomei Ah Eu tenho memória boa Mas eu não tô no equilíbrio não Eu vou falar Eu tive um erro Eu tive poucos erros Assim na minha carreira Graças a Deus Era um goleiro muito técnico Mas eu errei contra o Corinthians O Renato Estou no escanteio E ela passou no sol E eu tomei um gol limpo Esse foi um dos erros Mas graças a Deus Não foi um título que eu perdi Perdi o jogo Depois de você É o melhor goleiro do mundo Ah Tem muitos erros Punto aos três Punto aos três? Ah Eu falaria aí Tafarel Do Brasil O próprio Marcos Os três pra mim Sem dúvida não Foram fera Tá cravado Gente Vamos pro jogo Legal esse papo A gente foi comentar lá A final da Copa Sesc E aí cada um Ficou com um time Meu time perdeu De 10 a 4 Para o time do Sergião Craque é craque né Vou falar pra vocês Que o Sergião catou muito Foi um baita goleiro Era a reserva do Veloso Mas quando eu entrava Na titularidade ali Não tinha erro Era bom goleiro E acabou o nosso tempo né Fim Ai Não e tá em forma né Você falava aqui Da idade dele Ele falou Ele falou que ele não deixou de treinar Ele não para de treinar Ele disse que na Copa de 82 Ele tinha 12 anos Sergião tá bem Tá bem Parabéns Sergião Que a gente aqui inclusive Você é o cara Eu quero as suas receitas Do que você se alimenta Vambora É isso Tchau gente Vai faz uma embaixada Pelo amor de Deus Crise Aqui ó Aqui ó Aqui ó É isso Tchau gente Até amanhã Tchau Em si